Um barracão de zinco, sem teado, sem pintura, lá no morro, barracão e bangalô. Lá não existe felicidade de amanhecer, quem não mora lá no morro, vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada ao alvorecer, sinfonia de verdades, anunciando anoitecer, no morro inteiro, no fim do dia, rezo uma prece, ave maria, no morro inteiro, no fim do dia, rezo uma prece, ave maria. Um barracão de zinco, sem teado, sem pintura, lá no morro, em um barracão e bangalô. Lá não existe felicidade de amanhecer, quem mora lá no morro, deixa viver pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada ao alvorecer, sinfonia de verdades, anunciando anoitecer, no morro inteiro, no fim do dia, rezo uma prece, ave maria. No morro inteiro, no fim do dia, rezo uma prece, ave maria.